Dia 14 de agosto no Jerônimo Tem gravação do CD ao vivo da dupla mais animada de todos os tempos Fabrício e Fernando ao vivo Eu acho tão bonito isso Dia 14 de agosto, sábado no Jerônimo Gravação do CD ao vivo de Fabrício e Fernando Quero sentir de novo o coração pulsar Tem ainda Sara e Lívia e Júnior e Nando Dia 14 de agosto, sábado no Jerônimo Jerônimo